Oi galerinha do Youtube Hoje eu vou estar fazendo um vídeo para vocês aqui Como saber se seu periquito é macho ou se é fêmea Uma diferença que você vai ver no peito dele No peito dele aqui Pera ai gente Você vai ver no peito dele O peito dele é preto e amarelo Como vocês estão vendo aqui Ele é preto e amarelo E outra dica Para você saber, aqui você vai ver no olho dele Você vai ver no olho dele também Deu carinho nele Calma Ver no olho dele aqui Que a ponta do olho dele aqui embaixo Que a ponta do olho dele aqui Que essa ponta aqui do olho dele É amarela A ponta do olho dele amarela Pelo bico também você pode descobrir E o bico dele Como vocês estão vendo O bico dele é todo branco O bico dele é branco Porque esse periquito aqui gente É uma fêmea A diferença deles É por causa da sua cor A cor nos olhos O bico E o peito Como vocês estão vendo aqui A pontinha amarela Se o seu periquito tiver O peito Só preto É porque ele é macho Mas se tiver amarelo e preto É porque é fêmea E você vai descobrir também Pela mancha no olho dele Porque os periquitos machos não tem essas manchas Só as fêmeas Vê se vai descobrir pelo olho Gente, muito obrigado aí Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like E se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Para estar recebendo vídeos novos Gente, deixe seu like aí Para fortalecer o meu canal aí Está fortalecendo aí, gente Muito obrigado aí, valeu